Caretas, quero ter um lente todo em minha alma Nada de lente mal para os caretas Tô tímido, espalha, fatoso Torre traçada, fuga, outil São Paulo é como o mundo todo No mundo um grande amor perdi Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Paca das divinas setas Teu bom só para o outro, minha falta E o racino de as almas dos caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal As coisas seguem linha reta A vida que é meu bem, meu mal Não mais as ramblas do planeta Porta da pete, o face esclal Não mais as ramblas do planeta Porta da pete, o face esclal Tem a vida de assombrosas Não mais as ramblas do planeta Com pão de leite bom na minha cara Chumando o mesmo pão sobre os caretas Na manalete para nós puretas Chumando o mesmo pão sobre os caretas Na manalete para nós puretas E o racino de as almas dos caretas Chumando o mesmo pão sobre os caretas Agora eu vou chamar mais um convidado Um amigo querido Que já compôs pra mim Já gravei a música dele Chama-se Frejá Evita a vida que amou, brincadeira, Vera Eles amaram de qualquer maneira, Vera Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor vale a pena Qualquer maneira de amor valerá Eles partiram por outros assuntos bons Mas no meu canto estarão sempre juntos, muito Qualquer maneira que eu cante esse canto Qualquer maneira me vale cantar Eles se amam de qualquer maneira, Vera Eles se amam de qualquer maneira, Vera Qualquer maneira de amor vale o canto Qualquer maneira me vale cantar Qualquer maneira de amor vale a pena 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 Amém. 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 Obrigada. Amém. 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 Tô mal-humorado, quis brigar comigo Que perigo, mas não ligo O meu pedaço me domina, me fascina Ele é o tal, por isso não leva mal Pegou a camisa, camisa amarela E botou fogo nela, gosto dele assim Passou a brincadeira e ele é pra mim Obrigada Eu quero chamar um cara agora Um cara que tá começando E fez uma canção em homenagem a Vapor Barato Que me emocionou muitíssimo E eu o convidei pra participar Desse meu disco, desse especial Se chama Zeca Baleiro A CIDADE NO BRASIL Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Vou descendo Por todas as ruas E vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus E não me importa, honey Minha honey baby Baby Honey baby Oh sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Mas eu quero esquecê-la Eu preciso Eu preciso Oh minha grande Oh minha pequena Oh minha grande Oh minha grande Obsessão Oh minha honey baby Baby Honey baby Oh minha honey baby Honey baby Honey baby Honey baby Oh Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Se confunde com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final Um barco sem porto Sem rumo, sem vela Cavalo sem sela Um bicho solto, cão, sem dono, menino, bandido Às vezes me preservo, não traz suicido Um bicho solto, cão, sem não tem o fogo do juízo final Baby Honey baby 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 Honey baby Oh minha honey baby Honey baby Honey baby 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 Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Baby Honey baby Honey baby 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 Oh minha honey baby Honey baby Honey baby Honey baby 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 Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo do juízo final Baby Zé Cavaleiro Gal, sempre gal Meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Use a inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha Eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar E no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Se precisar Conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Que o meu amor é bem maior que tudo Que existe Mas sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu te amo Eu te amo Eu te amo Amo, 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 amo 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 Obrigada Amo Amo Quando eu chego em casa Nada me consola Você está sempre aflita Com lágrimas nos olhos de cortar Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola, eu tomo Você bota a mesa, eu como, eu como Eu como, eu como, eu como, eu como Você não tá entendendo quase nada do que eu digo Eu quero é ir embora Eu quero dar o fora E quero que você venha comigo 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 Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento Você está tão curtida Eu quero é tocar fogo nesse apartamento Você não acredita Você não acredita Eu tenho café com juízo Eu tomo Bota a sobremesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Eu como você Tem que saber Tem que saber Tem que saber Que eu quero correr mundo Eu quero que você venha comigo 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 Legenda Adriana Zanotto